I am happy, arco. Vão ver as marcas no arco. Quando as notas forem lentas, vão usar daqui até aqui. Quando forem rápidas, vão usar daqui até aqui. Vão preparar. Na corda de ré, primeiro são lentas. Daqui até aqui. E... Agora são rápidas, daqui até aqui. Corda lá, lentas, daqui até aqui. Corda ré, daqui, só um pouquinho no arco. Volta ao princípio. E... Para o arco. Corda lá. Corda ré, teu quarto. E... Do quarto, e... Do quarto, e... Corda lá. Corda ré, teu quarto, e... Do quarto, e... Do quarto, e... Corda lá, e... Do quarto, 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 e... Obrigado.